O Cleiton Cunha que está aqui, que é advogado do jovem Pablo Vital. Pablo que foi namorado de Fernanda Lages e que, logo no momento em que Fernanda foi encontrada morta e que iniciaram as investigações, ele foi um dos primeiros ouvidos neste caso. E retorna, portanto, a baila o nome do Pablo em função de novo depoimento que ele teria dado e de uma determinação judicial para uma busca e apreensão no apartamento dele. Doutor Cleiton, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua vinda, pela sua atenção. Como é que o senhor avalia o fato de o nome do Pablo ter surgido muito fortemente no início das investigações, depois uma certa calmaria e de repente o nome dele volta à baila. A que o senhor atribui isso? Bom, primeiramente, boa tarde, Tony, boa tarde, telespectadores. E foi natural, foi algo natural, importante, no início, logo no dia em que a sociedade Piauí se deparou com o fato, né? Uma das linhas mais lógicas seria realmente a investigação no rumo de um crime passional, né? Para tentar desvindá-lo. E ele teria sido o último namorado, e em termos de seriedade realmente foi, o último namorado de Fernanda Lages. Ele também ouve a coincidência dele ter tido com ela na noite anterior, amanhã aqui do fato, mas percebeu-se, inclusive eu que acompanhei ele naquele dia, no primeiro depoimento dele, percebeu que o... deu para perceber que a própria polícia já não voltava muito os olhos para ele. Certo. Na questão do depoimento, o depoimento foi tomado por um agente, um escrivão experiente, né? Mas o delegado do Namete se encontrava em outra sala, provavelmente também dando atenção a outras diligências, né? Mas depois ouviu pessoalmente o Pablo de novo, na mesma tarde, e confirmou aquilo que ele já havia dito para o escrivão, que ficou consignado no seu depoimento e está nos autos. E em seguida começaram, assim, começou novas especulações acerca da possibilidade de suicídio, surgiu o nome do dinheiro que está sendo investigado também, e isso deu para tirar um pouco o foco de cima do Pablo, né? Certo. Bom, aí, de repente, a polícia retoma algumas diligências, alguns depoimentos, o Pablo é novamente ouvido, e a polícia decide solicitar um mandado de busca que foi concedido no apartamento do Pablo. Lá foi encontrado um notebook, é isso, doutor Cleito? Assim, o doutor Pablo, que está presidindo o inquérito, ele entendeu por bem solicitar à justiça a apreensão de alguns objetos do Pablo para averiguação. Mas é normal, as investigações estão numa fase onde os delegados estão investigando, estão analisando os e-mails que Fernanda trocava, que ela recebia, que ela enviava. O Pablo, por ter sido o seu namorado, provavelmente também teve com ela essa troca de recados, troca de e-mails, e a polícia achou por bem analisar o conteúdo do seu computador, solicitou ao juiz, o juiz deferiu, a polícia foi até a casa do Pablo, fez a apreensão do notebook, está com a NACICO para ser periciado, e na oportunidade do cumprimento desse mandato, o delegado fez o convite ao Pablo que comparecesse novamente à delegacia. O Pablo prontamente acompanhou os agentes, foi até a CICO, inclusive ele sequer me ligou, o Pablo, de lá para cá, ele já esteve na CICO, me parece que duas ou três vezes, desde o dia do primeiro depoimento, duas ou três vezes, e com uma segurança, uma tranquilidade, que ele tem passado essa segurança, tranquilidade até para os próprios agentes, para os próprios delegados, e os delegados têm percebido isso, têm notado a estabilidade que ele, no seu depoimento, nas suas declarações, e também não percebe contradições. Ele pode, ele tem colaborado, ele não pode ser uma pessoa importante nesse processo? Absolutamente. Pelo relacionamento que tinha com a Fernanda, doutor Cleito? Com certeza. Está aqui já no ponto, tá? Com certeza. Eu creio que o Pablo, a sua participação nesse processo de investigação, nessa fase, tem sido muito importante, porque ele tem ajudado a polícia a entender quem era a Fernanda, ele tem colaborado para a polícia entender quais eram os costumes da Fernanda, os hábitos, desde antes do namoro dele, como ela passou a agir, a proceder durante o relacionamento, e no final do relacionamento, por que que ela mudou, como ela começou a mudar, e o momento que ela passou a ter outras atitudes estranhas, quando eram estabilizados no namoro. Vou pedir sua permissão, doutor Cleito. Nós vamos ao vivo, a CICO. Joelson Giordani está lá com informações, vamos ouvir os delegados que estão investigando o caso. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. A Comissão de Combate ao Crime Organizado ofereceu ao Ministério Público cópias do inquérito de Fernanda Lages, assim como cópia do laudo que aponta a causa da morte da estudante no dia 25 de agosto deste ano. Essas informações serão passadas para dois promotores do Ministério Público do Distrito Federal, que a partir de agora passam a ajudar, dois peritos do Ministério Público Federal de Brasília, que passam a ajudar o Ministério Público do Piauí a interpretar esses laudos, e tentar entender o que aconteceu com a estudante no dia em que ela foi encontrada morta. Essas informações já chegaram ao Ministério Público e serão passadas pelo perito Antônio Jorge Lunardi, com larga experiência em Brasília, que vem auxiliar o Ministério Público do Piauí. Ao meu lado está Tiago Dias, um dos delegados que acompanham essas investigações e que vai falar conosco a respeito do andamento do caso neste momento. Doutor Tiago, boa tarde. A polícia ontem trouxe a SICO Pabllo Vital, namorado de Fernanda Lages, e apreendeu também um notebook dele, um computador dele. Qual é o objetivo da polícia neste momento, ouvindo o Pabllo e aprendendo esse material? Veja bem, a polícia analisou as mensagens contidas no celular da Fernanda, a partir do laudo emitido pelo estudo de criminalística, e analisando essas mensagens, algumas mensagens que foram postadas pelo Pabllo, então nós não entendemos bem o contexto, não entendemos bem, não estavam bem esclarecidas. Então havia necessidade tanto de ouvir o Pabllo sobre essas mensagens, quanto também a necessidade de se fazer uma medida mais cautelosa, de maior segurança para a produção da prova, que seria o quê? A busca e apreensão do computador, porque se porventura houvesse outras mensagens travadas entre ele e Fernanda, estariam contidas na memória do HD do computador. Então essa providência, essa diligência foi cumprida com esse intuito, já que o Pabllo foi inquirido diversas vezes aqui, e algumas vezes ele trouxe informações que ele não trouxe da primeira vez, preservando a imagem da Fernanda, querendo preservar a memória. Entretanto, para a investigação, é preciso que nós nos aprofundemos na intimidade, em todos os relacionamentos da vítima. Então, o interesse nosso foi justamente apreender esse laptop, para ser feita uma perícia, revelar todas as mensagens, inclusive as mensagens apagadas, e assim nós vamos ter realmente a plena convicção se há outras mensagens confidenciais. Ele ajudou muito nas investigações? Foi elucidativo o depoimento dele e as informações que vocês conseguiram? Foi. Desde o começo ele vem colaborando. Como eu disse, a omissão dos depoimentos iniciais do Pabllo se diz respeito a aspectos da intimidade que ele preferiu omitir no início, entendendo que assim estaria preservando a imagem da Fernanda. Doutor Tiago, boa tarde. Mas ele não se negou de forma alguma a colaborar com a investigação e forneceu satisfatóriamente as informações que nós questionamos. Tony Tridade tem uma pergunta do estúdio. Doutor Tiago, boa tarde. Obrigado pela sua atenção. Doutor Tiago, em que condição o Pabllo está sendo ouvido? O que ele é nesse momento? Ele é um colaborador, uma testemunha? Ele é um suspeito? Como a polícia vê o Pabllo nesse momento? Veja, no inquérito policial, inicialmente, todos são ouvidos na condição de testemunhas. Inicialmente. Então, nós não podemos afirmar que essa condição não possa modificar-se. Até porque o Pabllo está entre aquelas pessoas que forneceram seu material genético para comparação com o material encontrado na cena do crime. Entretanto, a postura que ele vem adotando é uma postura de quem quer colaborar. Vem fornecendo todas as informações à polícia. No que tange às mensagens que foram postadas por ele à Fernanda e que ele omitiu inicialmente no seu primeiro depoimento, ele justificou dizendo que queria preservar a imagem da Fernanda, queria preservar a memória da Fernanda e, de certa forma, é plausível essa declaração dele. Mas, claro que a polícia não pode trabalhar apenas se superdaneando nas informações prestadas pelas testemunhas. Ela tem que buscar dados mais concretos. E que dado seria esse? Seria justamente a memória do computador que ele usava para atravessar essas mensagens que pode revelar outras mensagens que ele não quis fornecer à autoridade policial. Então, é essa cautela que a polícia busca. Mas isso não significa colocá-lo na condição de indiciado. Hoje a polícia tem suspeitos? A polícia, desde o início, tem suspeitos. A polícia, quando ela entra em uma investigação em que existe a morte de uma pessoa, ela trabalha com a hipótese de homicídio. A hipótese de suicídio é uma hipótese residual. A polícia, ela cumpre investigar crime. Suicídio não é crime, só é induzimento ou instigação. Então, a polícia, desde o início, trabalha investigando o homicídio e investigando uma pluralidade de suspeitos. Ela trabalha com pluralidade de suspeitos, até porque não se mostrou do início nenhuma motivação clara e evidente para que fossem excluídos alguns suspeitos. Então, nós trabalhamos com a linha ampla. Tanto é que o exame de DNA forense que foi requisitado ao Instituto da Paraíba consta 18 pessoas que forneceram material genético. Então, isso significa que a polícia está abarcando todas as linhas possíveis para que não haja nenhuma falha nesse sentido de se faltar uma peça no final para se fechar o raciocínio. Doutor Tiago, os vigias e os serventes já foram liberados ou libertados. O tempo em que eles tiveram presos aí, temporariamente, foi suficiente para a polícia colher as informações que tinha como objetivo? Foi suficiente. Nós não sabemos ainda se existiam outras informações. Isso aí é um dado, uma questão muito subjetiva. Se existiam outras informações que eles ainda mantêm, que eles ainda omitem da polícia. Então, isso aí é um dado que fica difícil da gente aquilatar. Pode ser, realmente, que o fato de terem sido liberados logo tenha feito com que nós não tenhamos obtido alguma informação que, porventura, eles viessem a dar, caso permanecessem mais alguns dias segregados. Mas isso aí é uma avaliação da justiça. O juiz é que avalia a prisão temporária. E nós entendemos que foi válido a prisão.